Fala lá o cara da semiga, ali é potência viu Toninho, você vai ver como que sobe igual avião, esse da moto amarela que está vindo, é avião Toninho, sobe isso aí, pode ser potência, vai Ó, 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 semiga, você lembra, já tudo tinha que tava molhado, é, só um pouco Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó 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